Quando você fala que você quer mudar e você não age, você não se compromete, você tá se sabotando, cara. Você tá se sabotando. Você tá sabotando não só você, você tá sabotando os seus sonhos. Você tá sabotando a sua vida. E você, por mais que o alcoolista às vezes fale, ai, eu bebo e só eu que tenho prejuízo com isso. Você sabe que não é só ele que tem prejuízo com o jeito que ele bebe, não é mesmo? Você sabe que ele não é o único que sofre por conta do alcoolismo dele. Você sabe que as pessoas ao redor são altamente impactadas pelo comportamento dele. E às vezes pela falta de responsabilidade dele hoje, né? Então você também sabe que o seu comportamento pro mal e pro bem também afetam as pessoas ao seu redor. Você vai criando ao seu redor a realidade que você tá vivendo. Você tá sentindo na pele essa parada? Assim como eu não escuto as pessoas que me veem e falam Vitor, olha, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero muito. Olha só comigo, que legal. Eu quero aprender a fazer o alcoolista parar de beber. Ah, tô só te olhando. Beleza? Tô te oferecendo um caminho. Tô te mostrando atalhos. Tô te mostrando como superar obstáculos. Mas sabe o que eu escuto? Eu não escuto o que as pessoas falam. Não escuto. Por quê? Palavras apenas, palavras pequenas, falar até papagaio fala, meu amigo, minha amiga. Se você quer uma mudança pra sua vida, eu quero ver você fazer. Aí que você vai tá mostrando o seu comprometimento. E aí que você vai tá conquistando aquilo que você quer. Tchau.